Olá pessoal! Como vocês estão? Vamos para o vídeo. 5 de agosto. Esses são alguns dos acontecimentos que ocorreram nesse dia. Vamos lá! 1960. Burkina Faso. Um país africano limitado a oeste e a norte pelo Mali, então conhecida como Alto Volta. Tornou-se independente da França. 1963. Os três países com maior poderio militar, Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética assinam o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Esse episódio ocorreu durante a Guerra Fria, que foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. 2010. Ocorre o acidente na Minas San José, onde 33 mineiros chilenos ficam presos a aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias. Lembrando que são mineradores. E não originários de Minas Gerais. 2016. Deu início a cerimônia de abertura dos Jogos da 31ª Olimpíada, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Gentei! Estou ficando velho! Obrigado pessoal por acompanharem o vídeo. Dessa vez foi bem rápido. Valeu! Obrigado.